A entrevista com o atacante Matheus Carvalho, autor do segundo gol na vitória do Botafogo sobre o Novo Horizontino por 2x1 no último domingo no estádio Santa Cruz. Matheus, como que é para um batedor de pênalti ter que repetir a cobrança depois do goleiro adversário ter defendido o primeiro? Dificulta mais para o batedor ter que mudar a forma de bater o pênalti? Eu acho que é muito tranquilo porque eu sempre treinei isso, já participei de decisões na minha vida com acesso lá no Náutico e semifinal da Série C lá também. Eu sempre treinei para essa atmosfera, para esse momento. Infelizmente eu perdi o pênalti ali, mas estava bem concentrado. Eu acho que eu bati bem, mas o goleiro também foi bem na defesa ali do pênalti. Mas que bom que voltou e eu fui concentrado novamente, assumi a responsabilidade naquela cobrança e consegui dar vitória para o grupo aí, que a gente estava merecendo essa vitória e ficar vivo para a classificação. Matheus, ainda sobre o pênalti, você perdeu a condição de titular do time, mesmo assim teve personalidade e bateu o pênalti, porque você é o cobrador oficial. Naquele momento a sua experiência prevaleceu, você já tinha passado por isso na carreira? É, eu ainda não tinha perdido pênalti assim, mas eu estava preparado. Eu sempre nos treinos, quando acontece nos treinos de perder, e a gente sempre repete a cobrança, bate 3, 5 pênaltis, 10 pênaltis, e às vezes a gente perde e acontece. A gente tem que ter essa concentração, ter essa maturidade que pode acontecer no jogo. E acabou acontecendo, eu tive a felicidade de converter novamente e dar essa vitória aí tão importante para a gente, cara. Muita vez, a terceira pergunta para você. Dos jogadores contratados pelo Botafogo, você foi um dos mais experientes e com passagens destacadas no currículo, mas até hoje você ainda não conseguiu se firmar como titular. O que tenta ter atrapalhado mais até aqui? Qual a sua autoavaliação sobre sua passagem no Botafogo até agora? E na frente, em qual posição você se sente mais à vontade para atuar? Eu acho que atrapalhou um pouco, que a minha chegada aqui foi no meio de janeiro, na metade de janeiro. Eu não fiz uma pré-temporada, então isso me prejudicou um pouco para entrar no ritmo, para me adaptar. Mas ganhou uma sequência, depois de titular, e por ver a lesão, infelizmente, que eu perdi 4 jogos aí, sendo o jogo também da Copa do Brasil contra o Azulis. E ainda estou voltando, porque duas semanas faz muita diferença, duas semanas parado. Aí estou voltando agora, cara, e estou pegando o ritmo, e estou deixando a dor de cabeça aí para o Zago para decidir se eu volto para a equipe titular ou não. Mas eu estou muito concentrado em ajudar a equipe. E, pô, estou bem feliz com essa vitória aí, cara. Estou bem animado nessa semana para o jogo contra o São Paulo. E vou trabalhar forte aí para a gente conseguir essa classificação. Essa é uma das perguntas também. Como você vê o time para esse último jogo? E qual será o foco da equipe nessa semana? Ah, cara, a gente está bem feliz, mas já virou a chave, né? Hoje já é o dia de virar a chave, vai ter um amistoso bom para dar ritmo para quem está jogando pouco, está tendo menos minutagem. Mas, pô, cara, o grupo está unido, o grupo é muito bom. E vamos fazer de tudo essa semana aí, bem concentrado, para a gente fazer um jogo lá no Morumbi e sair com a vitória contra o São Paulo. Exatamente isso, Matheus. Você ainda acredita na classificação? Quais as maiores dificuldades você acha que o clube vai encontrar? Ah, com certeza, cara. Vai ter dificuldade, porque São Paulo é um time gigante, a equipe tem uma torcida gigante também. E a atmosfera, eu acho que vai ser muito legal lá no sábado. E, cara, a gente está vivo. A gente está vivo. A gente está com uma das melhores campanhas por os últimos anos feita pelo Botafogo. Nosso grupo tem o nosso valor. E a gente vai mostrar isso no sábado lá, com força total, para ganhar do São Paulo lá dentro do Morumbi. E aí E aí